Muito bem, vamos aqui para mais uma reflexão sobre ciência e conhecimento científico. Nós vamos aqui destacar sobre algumas reflexões sobre ideias dos pensadores e cientistas, com seus legados inspiradores para a ciência. Nós já tratamos na primeira parte, agora vamos tratar a segunda parte e outras partes, se assim for necessário. Então vejamos aqui algumas ideias. Então eu quero começar com essa máxima aí, com a descoberta da razão, nasce a filosofia. A filosofia, como nós já estamos discutindo, é interessante a gente enveredar por esse tipo de conhecimento, porque, por exemplo, muitos dos matemáticos, os físicos, os químicos, eles eram filósofos, eles eram pensadores. E, principalmente, quem envereda no campo da ciência tem que ter uma visão panorâmica ou mais aprofundada sobre esses pensadores que legaram para a sociedade moderna esses conhecimentos. Precisamos conhecer um pouco, algumas ideias, alguns lampejos, para a gente aflorar a nossa mente e desenvolvermos as nossas pesquisas, os nossos entendimentos sobre assuntos diversos. Porque a filosofia, na verdade, é uma forma de saber que leva o indivíduo a uma reflexão profunda sobre temas diversos da sociedade antiga, como também da sociedade moderna. Então, quando o estudante envereda por esse tipo de conhecimento e se interessa por esse tipo de temática, o seu conhecimento vai se moldando e tomando realmente uma dimensão extremamente significativa para os seus estudos e para os seus projetos de pesquisa. Então, essa é uma das razões pelas quais nós estamos fazendo essa série de reflexões, tratando sobre ciência, conhecimentos científicos e começando aqui tratando sobre esses pensadores, esses cientistas que nos legaram ideias maravilhosas sobre temas diversos. Então, eles nos proporcionam inspiração. Então, é dentro desse viés que a gente aqui está estimulando vocês a ler, e a refletir sobre essas temáticas, ok? Então, vejamos aqui. Então, o primeiro deles aqui que eu quero destacar é o Pitágoras. Olha só algumas ideias do Pitágoras aqui. Pitágoras nasceu em Samos, né? Agiu em 571 a 570 de Cristo. O Pitágoras foi um exime estudioso da matemática. A sua trajetória é marcada por muitos estudos, né? Por muitas reflexões de cunho matemático e experiências diversas na sua caminhada de estudos. Suas ideias caminhou em várias áreas, como a metafísica, né? Como a música, essencialmente a matemática, a ética. A própria espiritualidade de Pitágoras, né? Ele destaca a questão da alma imortal, na astronomia. Então, as suas concepções exerciam influência profunda no Renascimento, né? Até os dias atuais. Vou ler aqui uma pequena historiezinha de um dos seus pensadores, né? O matemático Apolo Doro narra que Pitágoras sacrificou grande número de bois para celebrar a descoberta de que o triângulo retângulo quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados, dos catetos. Olha só que coisa interessante, né? Então, ele fez uma fecha, deu uma boiada aí, porque ele descobriu que a hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Ele contribuiu muito para o universo da geometria, da trigonometria. E aí, esse episódio aqui, nesse livro, Curso de Filosofia de Batista Mundim, volume 1, é interessante essa história do Pitágoras, né? Então, as suas concepções têm grande influência e nos deixam um legado realmente extraordinário. Pitágoras contribuiu muito, maciçamente, para os conhecimentos da geometria espacial, o sólido geométrico, né? A gente vai perceber claramente que a construção do cubo, do tetraedro, do octaedro, do docaedro, né? E a seção áurea da música, descobriu o intervalo entre a música e a música, né? E se colocaram de modo que ia emitir as expressões através de proporções aritméticas, ou seja, a música. Então, ele trabalhou em várias áreas e deu essa contribuição realmente extremamente significativa. O legado, além disso que eu estou falando, Pitágoras repletiu sobre a questão da alma imortal, como eu falei, né? Então, ele tinha uma certa espiritualidade bem aguçada, e tem muita coisa sobre ele. Apenas aqui é só umas pinceladas sobre algumas ideias que esse pensador, esse filósofo, esse matemático realmente nos legou. Um dos pontos centrais do seu ensinamento era a questão da transmigração da alma, como eu estou destacando aqui. E dizia que a alma era imortal. A alma, hoje, se entende que é a sede das emoções, né? Então, ele refletia muito sobre essa questão. Defendeu até de que todas as coisas são números. Então, o arqué, né? A filosofia trabalha muito sobre o arqué, ou seja, a realidade última de todas as coisas. Para Pitágoras, era o número. Tudo tinha a fonte princípua, os números. Tudo se originava dos números. Nada que realmente se originou no curso da história foi de outra coisa, né? Mas a partir dos números, os números. Se para Pitágoras tudo é número, isso quer dizer que o princípio fundamental, o arqué, ou seja, a realidade última de todas as coisas, são os números. Tudo origina dos números. A quem diga que foi ele quem criou a palavra matemática, né? Que é uma combinação de duas palavras, né? Matema, aquilo que aprende, e técnica, pica, né? Técnica, ou seja, técnica de aprender, a matemática. Então, é interessante. Então, é atribuído essa palavra grega ao Pitágoras. Seria a estrutura numérica, matemática, a realidade. Tudo se origina do número, segundo Pitágoras. Outro grande pensador que deu a sua contribuição gigante para a ciência, o Tales de Mileto, né? Nos inspirando com suas ideias. Quem foi Tales de Mileto? Segundo Raimundo, em 2013, Tales é considerado, né? Geralmente, o primeiro matemático grego ilustre, importante no curso da história grega. A sua trajetória, pouco se sabe sobre Tales, né? Em 624 a 564 a.C. O Bertrand, né? Rússio, afirmou que a filosofia ocidental começa com Tales. E a verdade, Tales era considerado um dos sete sábios da Grécia. Ou seja, era um homem muito versado, né? Tinha um conhecimento extraordinário, tinha um conhecimento notável, né? O Tales de Mileto. A sua importância, Tales de Mileto, é considerado fundador da filosofia ocidental, dos conhecimentos humanísticos, matemáticos. Muitos consideram a primeira pessoa que podemos chamar de verdadeiramente cientista. Olha só, é interessante, né? E filósofo. Viveu há mais de 2.500 anos no território onde hoje atualmente é conhecido como a Turquia. Tales estudou no Egito e acredita-se que a ele, né? Acredita-se que a ele é a chegada da matemática e da astronomia na Grécia. Então, há quem acredite isso ao Tales de Mileto. A chegada da matemática, a chegada dos conhecimentos, astronomia, a Grécia, devido a Tales de Mileto. Tales também foi o primeiro a explicar o eclipse solar, né? É observar que a lua era iluminada pelo sol. De todo esse amparato, né? De 500 a.C., não existia essa tecnologia que nós temos hoje. E esses homens descobriam, aventuravam-se nessas ideias extraordinárias, né? E essas descobertas monstruosas. Monstruosas, no bom sentido da palavra. Legado, Tales de Mileto é considerado o fundador da filosofia ocidental, do ponto de vista conceitual, do problema, do princípio, da realidade universal, o arqué, né? A origem de todas as coisas. O arqué, na concepção de Pitágoras, era dos números. Agora, na concepção de Tales de Mileto, né? Então, tanto esses pensadores, conhecidos como pensadores pré-socráticos, por quê? Porque vieram antes de Sócrates, né? A história da filosofia ocidental devida-se em pré-socráticos e socráticos. Lógico que tinha outras filosofias na Ásia, etc., né? E vai ser reflexão para outros momentos. Mas o fato é, a gente percebe que o arqué, a realidade última de todas as coisas, na concepção de Platão, de Pitágoras, eram os números. Na concepção de Tales de Mileto, na verdade, era a água, né? A água. Então, Tales indagava qual é a causa última, o princípio supremo de todas as coisas. Ele vai afirmar, categoricamente, que era a água. Tudo se origina da água, né? Então, a origem de todas as coisas evidencia-se na água. Para Aristóteles, Tales concebeu essa ideia, né? Essa ideia do surgimento de todas as coisas, porque todos os seres vivos nascem e se mantêm vida a partir da água, né? Os seres humanos, os seres e os animais, né? No sentido nato da palavra. Para ele, a substância primordial é a água. Para Pitágoras, faço lembrar, eram os números. Para Tales de Mileto, era a água. Então, essa discussão sobre a realidade, o último de todas as coisas, isso era muito especular dos pré-Socratos, pré-o que vem antes de Sócrates, né? Isso é uma linha do tempo, o aspecto desses pensadores, desses cientistas, né? Que contribuíram e legaram essas ideias. Outro pensador muito importante era Euclides, né? Euclides de Alexandria, 300 a.C. Quem foi Euclides? Matemático grego que teria vivido entre os séculos 4 e 3 a.C. Trajetória. Pouco se sabe sobre a vida pessoal, né? Particular de Euclides, o filósofo próculo. Faz poucas referências a Euclides em sua obra, comentários sobre os elementos, né? Do século V. Teria sido estudioso, com certeza, no campo da geometria, geometria plana, geometria espacial, cuja existência ocorreu entre Platão e Arquimedes. Olha só. A importância de Euclides, reverenciado como pai da geometria, né? É uma obra muito importante, né? Os elementos sagrou-se como um dos mais relevantes estudiosos da matemática da Antiguidade Grego-Romana. Esse livro, Os Elementos de Euclides, né? Há quem diga que é um dos livros mais lidos no mundo. Depois da Bíblia, é o livro mais produzido, mais referenciado no curso da história. Há quem diga esse fato, né? Então, Os Elementos de Euclides tratavam sobre a geometria plana, os treze livros dos elementos, são os registros mais antigos, né? Sobre a geometria plana e a teoria das proporções, completando estudo de predecessores como Tales e Pitágoras. Então, a contribuição desse ilustre grego foi algo notável no curso da história. Uma obra monumental que foi amplamente utilizada para a exposição lógica até o século XIX. Olha só. Euclides também elaborou estudos que abordam perspectivas, seções cúnicas, geometrias esféricas e a teoria dos números. Então, a contribuição desse pensador, desse cientista, desse matemático no curso da história é indeleve. Outro pensador extraordinário foi Arquimedes, 287 a 202 a.C. O que foi Arquimedes? Arquimedes, matemático, filósofo e inventor que viveu no século III a.C., né? Algo que caracteriza bem Arquimedes é seu grito. Eureka! Lembra dessas frases, né? Nos filmes, né? Eureka! Então, ele pronunciou essa frase, a quem diga isso, quando ele fez uma grande descoberta, né? Então, veja a imagem aí. O princípio de Arquimedes, um corpo imerso em um líquido irá flutuar, afundar ou ficar neutro de acordo com o peso do líquido deslocado por este corpo. Então, isso foi uma grande contribuição de Arquimedes, né? Então, daí a partir de ele estava aí, os livros, os registros históricos legam essa imagem, né? Ele aí nesse barril de água aí, mostrando a sua descoberta e se alegrando, né? Sobre essa descoberta. Então, a gente percebe que Arquimedes deu essa contribuição, a sua trajetória, teve sua formação em Alexandre, no Egito, e voltou à cidade natal, Siracusa, onde passou boa parte do seu tempo, a sua vida dedicando à pesquisa e experimentação, por meio, de método de exaustão. As contribuições foram várias desse cientista extraordinário, né? É tido como o maior matemático da Antiguidade e fez enormes contribuições para a física, fiz ciências da natureza, né? Suas ingeniosidades de guerra, como a catapulta, né? E outras máquinas ligaram o seu nome à história das emissões, né? O parafuso de Euclides, olha só, a catapulta, né? Me dá uma alavanca que eu erguerei o mundo, uma frase máxima dele. E foi morto aí em 212 a.C. por um soldado romano. Mas a contribuição desse pesquisador, desse físico, foi extraordinária, né? Até hoje, as suas experiências, as suas descobertas, as suas invenções, movem o mundo, né? De uma forma extraordinária. O seu legado, né? O legado, o princípio de Arquimedes, era um corpo imerso, um peso igual ao líquido que ele desloca, né? A Arquimedes teria gritado, Eureka, né? Eu fazia descoberta quando estava numa banheira, como eu já destaquei a imagem aí. Suas contribuições a ele foram realmente atribuídas à questão da lei do empuxo e da alavanca, como eu já destaquei. Na matemática, calculou a área sobre o arco de uma parábola, utilizando a soma de uma série infinita. Então, grandes descobertas, encontrou a aproximação do número do pi, 3,14, né? Também descobriu o aspiral que é batizada com o seu nome. Então, se for uma extraordinária descoberta desse pensador, né? Arquimedes, que deu a sua contribuição para a ciência, para o conhecimento científico de uma forma extraordinária. Até hoje, realmente, contribui para cada vez mais esse conhecimento ser aprimorado e realmente aplicado em várias áreas do conhecimento humano. Então, era isso, essa segunda parte, tratando sobre ciência e os conhecimentos científicos, essa linha do tempo desses pensadores, desses cientistas, com seus legados, suas inspirações para a ciência de igual ao sol. Então, até a próxima. Mais uma exposição aqui, tratando sobre ciência e conhecimento científico. Então, até lá. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti